Hoje é muito diferente. Hoje eu vou falar da minha saúde. Eu convidei o Dr. Daniel Abiba. Eu vou tirar minha máscara, porque a gente fez o teste. A gente está tudo testado por o vacinado. A gente acredita no vacino, a gente acredita no futuro. A gente fala do diabético, eu tenho diabetes. Ele me ajudou muito. Eu pensei, eu vou tentar ajudar os outros que têm diabetes. São 17 milhões de pessoas que têm diabetes no Brasil. Por isso que eu convidei o Dr. Daniel. Eu gostaria que eu pudesse falar que os pessoas que têm diabetes poderiam ter uma vida normal também. Claro, porque a alimentação é uma parte fundamental. É um dos grandes prazeres da vida. E a gente precisa ajudar o diabético a poder comer com prazer. É isso aí. Então eu pensei em fazer com o Dr. Um Peixe. Eu tenho uma namorada aqui, uma abobrinha. Eu tenho manteiga. Eu falei, mas é manteiga. O que você acha de manteiga? A manteiga é assim. Ela tem gordura e gordura saturada. Então pode ser consumida com moderação. A manteiga é um ingrediente muito importante para dar sabor. Tá? Mas se ela não queima? Se ela não é... Se ela não queima, ela é melhor ainda. Olha, o grande problema do diabético é que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de calorias. Gente, e a gente pode tomar uma taça de vinho? Pode. Pode. Uma taça... Uma cerveja? É. É assim. Para a mulher, uma taça de vinho por dia ou um copo de cerveja. Fala homem, porque o peso corporal é maior. Pode ser dois copos de vinho por dia. Um no almoço, um no jantar. Não dá problema isso aí. Não, isso não. E vamos falar que é preconceito. É que a mulher tem um peso menor que o homem. É. Então a autorização do álcool é menor também. Aqui, doutor, eu tenho água e água. Sal e pimenta. Tá? Perfeito. Eu vou botar suco de limão. Tá? E... Para dar acidez. O gosto de acidez, hein? E... E manteiga. Vamos botar... Um pouco mesmo, sim. Não, mas eu vou falar. A gente vai fazer com isso, mas a gente não vai usar isso. A gente vai... Você vai ver. A gente vai deixar ferver. Aqui, no fogão. A gente vai misturar água e manteiga. Que é uma coisa que é difícil de fazer. Sim. Normalmente, não é uma coisa que se combina bem. É. Então, eu vou tirar a manteiga. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá. Vou embora. O peixe é uma excelente opção para os diabéticos. Bom? Muito bom. Primeiro, pelas gorduras boas que os peixes têm. As gorduras de ômega 3 e ômega 6. Ah, vou cortar no meio desse jeito. Um pouquinho de azeite de oliva. É melhor usar azeite de oliva que manteiga, na realidade. Não é, doutor? Exatamente. Quem puder substituir a manteiga por azeite de oliva é muito melhor. Porque o azeite de oliva é rico em gorduras boas. O consumo de sal é assim. É pouco. Porque o diabético tem dois problemas que ele precisa controlar. É a pressão e os níveis de açúcar no sangue. O diabético precisa de um nível de pressão, no mínimo, que seja muito perto de 12 por 8. Pimenta. Pimenta não tem problema. Vou botar aqui. Suco de fruta. Ah! Suco de fruta isso é um desastre. Um desastre. Quando você faz o suco da fruta, primeiro, você consome uma quantidade enorme de fruta e, infelizmente, você perde as fibras. As fibras, na alimentação do diabético, também são muito importantes. Porque elas retardam a absorção do açúcar. Então, quem quer tomar suco de fruta, eu sempre recomendo que coma a fruta. Isso aqui é meu peixe que eu vou virar. Ó! Isso é uma delícia! É 12... O cheiro... O cheiro que vem disso é maravilhoso. Eu vou botar meu mix aqui. Isso aqui é uma coisa fantástica. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou emocionar. Assim tá perfeito. É assim mesmo. Então, por isso que eu acho que a pessoa que tem diabetes, doutor, a gente precisa estar em vida. Por isso. Eu gosto de fumar um charuto. É. O charuto é melhor que o cigarro. Porque a gente... Esfumava um monte de cigarro. É. A gente consome muito menos charuto que cigarro. O charuto é um pouco melhor. A fumaça é tragada pra dentro dos broncos. O charuto fica só na boca. Então, o charuto é muito melhor. O ideal, obviamente, é não usar nem charuto nem cigarro. Massa! Docteur, precisa estar em vida. Diabetico. Viver. Viver. Esse peixe que você fez tá perfeito. O peixe é pobre em calorias. Rico em proteínas. Rico em gorduras saudáveis. Pouca manteiga. Feito com azeite de oliva. Isso é uma delícia. E com abobrinha. E uma tacinha em Vio Bronco. Exatamente. Não faz mal. Nenhum. Gente, como é bom não tem melhor. Ele me conhece muito bem. Ele sabe que é duro de me segurar. Ele sabe que é duro. Em minha vida, eu sou cozinheiro. Eu sou chefe de cozinha. Então, imagine mais ainda se eu não posso curtir minha profissão. Mas ele me deixou entender. Ele me fez entender com outro amigo médico também. Que a saúde passa em frente de tudo. O resto é um cumprimento da vida. Então, precisa se cuidar. Mas o mais importante é a alimentação. Simples, bom, gostoso, saboroso, com produto de qualidade. Exatamente. E saudável como você acabou de preparar. É isso aí. Doctor, muito obrigado. Obrigado. Um prazer, Henrique.